Olha essa imagem, olha essa imagem, vocês estão vendo? Agora eu vou tirar essa imagem e vou te pedir para fechar o olho e pensar na nuvem de arquivos que você tem, seu Dropbox, o seu OneDrive, o seu Google Drive, essas nuvens, fecha o olho. Se ela fosse física, qual a chance de ela ser exatamente como a que você está vendo aí? Se a sua nuvem fosse um arquivo físico, qual a chance de ser assim? E aí você vai me dizer assim, mas Mariana, eu me acho nessa minha bagunça, está aqui, ó, inclusive tem uma cordinha aqui que está marcando o nome do seu João. Ou seja, tudo que está nessa cordinha aqui é o caso do seu João. Aqui também, ó, Dona Maria. Está aqui, ó, está muito organizado. Tudo nessa cordinha é o caso da Dona Maria. Me fala qual a chance do seu arquivo digital estar exatamente nessa, desse jeito, se ele fosse físico. E aí? Que doideira, né? Imagina só, um arquivo assim, você não ia achar nada. E o pior, existem outras pessoas, você pode até achar o caso do seu João no meio dessa bagunça. Mas e os teus próximos associados e os teus estagiários? E se um dia você tiver que sair do escritório e ficar um mês de férias, ou se você ficar doente e se afastar do seu escritório, as pessoas que trabalham com você, elas conseguem entender o teu arquivo digital, que não é verdadeiramente teu? São os documentos do seu cliente que você está ali cuidando, tratando daquelas informações, daqueles documentos? Pois é. Então, a organização do arquivo é fundamental. E para isso a gente tem técnica. Ah, mas a gente tem técnica. A gente tem duas possibilidades para você começar a organizar hoje o teu arquivo digital. Técnica 1. Nome do arquivo. Vamos pensar em como a gente vai trazer um padrão para os nomes de arquivos. Segundo, pasta do cliente. Todo o teu cliente, independente da situação, ele vai ter que ter uma pasta na tua nuvem, certo? Por exemplo, se eu chego agora, ligo para você e falo, quero te contratar para ser meu advogado. Eu quero uma uso capião extrajudicial. Ok, você vai me mandar uma proposta, vai fechar e tal, e aí a gente tem o nosso primeiro documento, que é o qual? Nosso primeiro documento é o contrato de honorários. Depois disso, você vai me pedir um extenso rol de documentos. Tanto documentos pessoais, como documentos da demanda do caso, ou seja, do imóvel. Você vai me pedir contas de luz, você vai me pedir fotos, você vai me pedir, bom, se bem que é extrajudicial. Você vai me pedir os contatos dos vizinhos, você vai me falar que você precisa de um levantamento topográfico desse imóvel. Enfim, você vai me dar um extenso rol de documentos que eu preciso te entregar. E aí cabe a mim correr atrás, até porque existem documentos bem pessoais. Por exemplo, meu RG, meu CPF, minha Certidão de Estado Civil, esses documentos são muito pessoais. Eu que vou ter que te entregar. E aí, como que você vai fazer isso tudo? A hora que isso tudo começa a entrar na tua mão, a gente conversou no último encontro, na aula 10, nós conversamos sobre esses documentos precisam ser enviados de uma forma padronizada. Você não vai aceitar receber tudo pelo WhatsApp, nem sempre dá para receber tudo por e-mail. Enfim, a gente tem um padrão já do escritório para receber. Inclusive, a gente vai fazer o quê? Vídeos explicando para o cliente como é que ele usa o e-transfer, que é uma modalidade gratuita para ele te mandar documentos mais pesados. Enfim, isso está certo. Mas a partir do momento que você começa a receber esses documentos, muitas vezes, se você ainda aceita receber o documento pelo WhatsApp, digamos que eu vou mandar uma foto de alguma coisa e vou mandar para você essa foto lá pelo WhatsApp. Na hora que você for salvar essa foto, provavelmente ela vai ter esse nome aqui, né? WhatsApp, imagem, 1, 2, 3, 4, 4, 11, 21. Vai vingar uma coisa meio assim, não vai? Vocês já salvaram foto do WhatsApp, que receberam pelo WhatsApp? Ela fica esquisita, assim. Ela fica com uma nomenclatura esquisita. Ok. E aí? Não dá para salvar desse jeito, né? Até porque, por uma gestão de tempo, olha só, padronizar isso tudo trabalha muito a tua gestão de tempo. Muito. Muito, muito mesmo. Por que gestão de tempo, organizar o arquivo? É porque quando você precisa pegar um documento, você não vai precisar ficar abrindo 10 arquivos que se chamam WhatsApp. Até descobrir qual deles tem a foto do meu RG, que eu te mandei. Entendeu? Então, nesse momento de salvar, eu já preciso ter um padrão para não salvar isso daqui e salvar com o nome certo. E aí é o teu escritório tendo um padrão. Eu vou te dar algumas possibilidades. Eu vou te exemplificar aqui uma forma de fazer isso. Por exemplo, digamos que eu estou te mandando a minha CNH, a minha carteira de motorista. É um documento pessoal que você vai usar para todo esse trâmite da uso campeão extrajudicial. Ok? Como é que você vai... Como é que você pode salvar isso? Bom, você pode salvar... Digamos que lá no teu software, ou que lá nos teus arquivos, você nomeou esse caso com a cliente Mariana. Por mais que seja a Mariana e o Marcos, você está colocando como padrão a Mariana. Então, você vai colocar assim, ó. Mariana Gonçalves, ponto. Vai ficar um nome grande também, tá? Não estou falando que o nome vai ficar pequeno, não. Vai ficar grande. Mariana Gonçalves. Aí você pode colocar CNH. E você pode colocar a data, o mês e ano que eu te enviei esse documento. Então, vai ficar ali, ó. 10, 2021. Esse é um exemplo. Você pode aqui colocar Mariana Gonçalves, ponto. Pode colocar. Uso campeão, ponto. CNH 10, 2021. E aí, isso não vai funcionar só para os documentos que você recebe. Você vai padronizar também os documentos que são elaborados por você. Por exemplo, Mariana Gonçalves, ponto. Uso campeão, ponto. Requerimento. Vou para a próxima linha, né? Mas vai ficar tudo. Requerimento tabelionato. Hoje é dia 4 do 10, não, né? Do 11 de 2021. Olha o ponto importante quando são documentos elaborados por alguém do escritório. O que isso significa? Significa que o requerimento que foi feito nesse dia foi elaborado por essa pessoa que tem como iniciais MG, Mariana Gonçalves. Mas e se fosse o Marcos? O Marcos no nosso escritório tem essa sigla, RG. E se fosse a Aline Alves? Seria um AA ao final. E se fosse o Renato Dias? Ok? Então, quando a gente elabora documentos, eu preciso saber quem que elaborou. E às vezes salvar o nome no arquivo com uma sigla já é suficiente para a gente saber quem que elaborou aquele documento. Ok? Então, criar um padrão. E aí, quando eu falo criar um padrão, eu estou falando para você realmente chegar lá no teu escritório e falar, gente, agora a gente vai criar um padrão. Os nossos arquivos terão um nome certo. Então, vai começar com o nome do cliente, o nome do caso dele, o documento que está sendo salvo, pode ser o requerimento, data e sigla de quem elaborou, né? Quando quando for documento elaborado. E aí, você apresenta para a sua equipe esse padrão. E daqui para frente, todos esses documentos vão ser salvos, todos os documentos salvos no escritório terão essa padronização. Isso é muito bom para encontrar documento depois, sabe? Por exemplo, se você precisa encontrar um documento, um requerimento, digamos que eu peguei outro cliente de uso capião. e eu falo, nossa, eu fiz um requerimento tão bom, mas eu não me lembro exatamente para quem que era. Eu não me lembro que era para a Mariana. Mas era um requerimento tabelionato de uso capião. Aí você vai lá na sua nuvem e você escreve. Opa. E você escreve. Entre aspas. Uso capião. E aí ele vai te mostrar todos os arquivos que tem uso capião no nome ou requerimento. Enfim, você vai encontrar uma forma de ser mais fácil, mais eficiente a sua busca pelo documento que você precisa. Entendeu? Ok, então a gente falou de nome de arquivo. E a maior parte das pessoas não tem um padrão para nomear arquivos e documentos. E isso, além de não te custar nenhum centavo, isso vai tomar talvez 30 segundos a mais do teu tempo do que só sair salvando. Mas eu tenho certeza que esses 30 segundos a mais que você vai investir na hora de salvar um documento, ele vai virar para você às vezes com muitos minutos a mais disponíveis que você vai economizar na hora que você estiver procurando um documento dentro daquela pasta. Ou um documento, procurando um documento que você já fez. Tá? Então organize. A tua nuvem ela tem que estar mais nesse estilo aqui, ó. Mais nesse estilo de organização do que nesse estilo de organização. Ok? Só que eu sei que a maior parte está desse jeito aqui. Agora eu falei também aqui de pasta. e o que eu quero dizer com pasta? A pasta mesmo provavelmente você tem na sua nuvem uma pasta chamada tipo escritório. Alguma coisa nesse sentido. E aí nessa pasta que está lá escrito escritório tem todas as pastas do seu cliente. Tem o Antônio, tem a Cláudia, tem a Marcela e assim por diante várias pastas dos clientes. E aí dentro dessas pastas a gente vê muitas vezes isso que a gente está vendo aqui. essa imagem que a gente está vendo. Uma desordem enorme. Abre aquela pasta e uma loucura. Tem arquivo com nome de WhatsApp, tem arquivo com nome de número, tem arquivo de tudo que é jeito e não se sabe exatamente o que é o que. Só que você também pode, para deixar tudo muito organizado, ter um padrão de pastas. Quer ver? Modelo de pastas. Vamos falar agora de modelo de pasta. Então quase sempre a gente tem aí um modelo de pastinha ali quadrada e aí você vai ter lá escritório, né? Provavelmente que você vai ter lá uma outra pastinha dentro da tua nuvem com outras coisas pessoais. Quando você abre escritório, aí a gente tem aqui os clientes, né? Cliente 1, cliente 2, cliente 3 e assim sucessivamente os teus clientes, cada um com a sua pasta. porque bonito é que os clientes não terem a sua pasta. Aí eu já não estou nem aceitando. Esse nível de organização a gente já conseguiu concluir, né? A gente já superou. Cada cliente tem a sua pasta na sua nuvem. Agora, e depois? Quando eu abro, quando eu dou dois cliques aqui no cliente 2, o que eu vou enxergar? Bom, aí a gente vai agora padronizar isso também. Uma pasta, por exemplo, pode ser de documentos pessoais. E aí tudo que é documento pessoal está aqui. No meu caso, a gente só trabalha com imóvel aqui no escritório. Então, a gente tem uma pasta de documentos do imóvel. Tem outra pasta que são só minutas elaboradas pelo escritório. Ou seja, o contrato, o requerimento, tudo que o escritório elaborou. E aí você pode ir abrindo pastas de acordo com a necessidade dos casos que você atua. Então, ah, Mariana, eu atuo com demanda judicial. Então, aqui você pode ter uma pasta, por exemplo, de íntegra do processo, que você baixa, sei lá, de tempos em tempo, você baixa a íntegra do processo, substitui, enfim, e vai arquivando ali e ela está dentro daquela pasta. Ah, Mariana, eu atuo com perícia, tem algumas questões na minha demanda que precisam de perícia, então eu vou ter que ter uma pasta das perícias, ok? E aí, minha sugestão para você, para que isso fique fácil e viável, é que lá, dentro da sua pasta escritório, você crie um quadradinho, assim, como tem o cliente um, dois e três, de pasta padrão, modelo padrão, qualquer coisa assim nesse sentido. E que aí, dentro dessa pasta, vai ter justamente todas elas vazias. E aí, no dia que eu falar assim, vou te contratar para fazer a minha uso campeão, você vai pegar essa pasta, vai clicar com o botão direito do mouse e vai apertar em duplicar. Eu não sei como é que vai funcionar no teu computador, tá? Cada computador funciona de um jeito, né? Cada sistema operacional de computador funciona de um jeito. Então, você vai duplicar essa pasta. Então, essa aqui continua sendo padrão, vai criar então uma pasta chamada pasta padrão cópia, e aí você vai renomear e vai escrever Mariana Gonçalves. E aí pronto, você nunca mais vai precisar ficar pensando quais são as pastas que eu preciso? Ou nossa, eu vou salvar aqui tudo de qualquer jeito, depois eu volto e arrumo. Porque sabe qual é a verdade? Você nunca volta e arruma. Ou raramente você volta e arruma. e outra, por uma questão de tempo, não faz sentido voltar e arrumar te demanda muito tempo. É melhor fazer bem organizado de uma vez só, que você já está investindo tempo ali, do que acreditar que você vai voltar para organizar. Principalmente quando você já tiver um volume bastante grande de clientes e de trabalho. E aí, o voltar para arrumar não parece ser tão agradável quanto desligar o computador e ir para Netflix, ou desligar o computador e ler um livro, ou desligar o computador de fazer nada. Então, isso vai acontecer. E se isso vai acontecer, já deixa organizado para que isso não aconteça. Você vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V, vai duplicar essa pasta, duplicando essa pasta, você já vai renomear em nome de Mariana, Mariana está mandando os documentos, você vai já salvando cada documento em cada uma dessas páginas. Aí é que está um detalhe importante para a gente. Nem sempre você consegue colocar todos os documentos no seu software jurídico de escritório. Ponto um. Ponto dois, nem todo mundo tem um software de escritório, de gestão de escritório. Então, isso aqui é importante sim, você ter um backup numa nuvem do que você coloca dentro do seu software. Por exemplo, nós temos o Astrea, aqui no escritório a gente usa o Astrea. Então, tem muito documento que está lá dentro. Nem todos os documentos estão lá dentro, mas muitos estão. ainda assim, ainda assim, eu tenho o HD externo, que eu também faço backup, tem na nuvem e tem no Astrea. Então, é importante que você esteja organizado em tudo isso. Tá bem? Então, vamos organizar sim. Organizar as pastas é extremamente importante, organizar documentos é extremamente importante. Inclusive, inclusive, no Astrea, a gente não consegue criar pastas assim dentro do caso do cliente. E se eu não consigo criar pastas assim, mais importante ainda é o meu padrão de nomeação de arquivo. Porque lá eu vou ter um rol cheio de documento, sem poder dizer, ah, aqui estão só, clicando nessa pasta, só documentos pessoais. Clicando nessa pasta, só documentos do imóvel. Eu não consigo, fica um rol de documentos. Então, olha a importância de eu ter bem nomeado cada um deles para que facilmente eu identifique aquele documento que eu estou precisando pegar. e aí o Legenda Adriana Zanotto